Grava a música! Espalhe aqui! Eles vão falar pra ti, que tu não vais conseguir Maniga levanta a cabeça, és um vencedor então já conseguiste Mano, tu és um rei Zambi depositou a coroa Mano, tu és um rei E o que vier acredita que tu é mais além Zambi depositou a coroa Mano, tu és um rei E o que vier acredita que tu é mais além Vou mais além, dificuldade me torna mais forte E nessa estrada num troco de norte Eu acredito que ninguém a pode Eu só lutar pra tudo acontecer Hoje eu tô a perder Amanhã irei te vencer Quando tu falas de mim Nigga, eu tô na estrada a boli Nigga, eu sei que irei conseguir Nigga, eu sei que irei conseguir Mas o lagrimo por não tiver aqui E as que tá prometeste a mim E tu podias me ver a brilhar E só cair prometeste ajudar Cinco da matira Mano, eu tô na estrada como os nigga Turculência, mano, nunca falta Nesses horas e muitos estão na estrada Veja toda hora reclamar Filho nessas horas não se anda Só fica não terá nada em casa Então veja tenho que passar Mano, tu és um rei tipo o rei navi Tu não és o rei navi que eu dou nos olhos Dizem que o mundo vai falar de ti Posiciona a sua tenda Ligar esses manos sem desligar Hoje eles querem o teu lugar Pensaram que esse mambo não ia pegar Esqueceram que o carro estragado um dia Por tentar mas a vida é rota a ti Hoje eu encontro a ti Parece que eles deves milhões O que tem visto aqui quando não foi assim É tudo fruto da nossa exação E se for pra ligar, ligo os transmitentes Para evitar muitos acidentes Fica como uma mulher prudente Todos os dias na fila da frente Ele saiu do trono Pra morrer por nós Mano, Deus é connos Quem será contra nós? Esqueça a cabeça É o porco Irmão, tu és um strong O mano não cai, só tropeça Mesmo que te ferra a longe Duvidaram, mas eu nunca duvidei Teste puto já me considera como rei Eu não sei, eu só sei que essa é a dose É do rap e o rastro ficou na memória Olha ali Do Egito Defesa aqui Assim tá mais bonito Acredita Levanta a cabeça Repusa que já fracassaste na história Quem não sabe para onde vai Pode escrever que qualquer caminho Ele cabe Quem não sabe para onde vai Pode escrever que qualquer caminho Eles vão falar pra ti Que tu não vais conseguir Maniga levanta a cabeça Eis um vencedor Então já conseguiste Mano, tu és um rei Zambi Depositou a coroa Mano, tu és um rei Vem o que vier Acredita que tu é mais alegre Mano, tu és um rei Zambi Depositou a coroa Mano, tu és um rei Vem o que vier Acredita que tu é mais alegre Ninguém chega em Catete Se não passar em Viana Reindis Grava musica Espalhe aqui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri